Ok, vamos aqui com um grupo de amiguinhos Vamos ver aí o que eu vou aprontar Dessa vez eu estou levando aquela... Eu sempre esqueço o nome em português É... Deception Que você passa na frente do armário Aí você finge que entra, mas não entra Aí o assassino se atrapalha, entendeu? Engana o assassino É... Engraçada, engraçada Vixe, o gerador está todo bloqueado Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver Não sei nem quem é o assassino Bloqueado também Aqui Vixe, logo num ponto que eu gosto Meu amigo Aqui vai ser Prato cheio Lá vem E é a... A gêmea Lá em bomba Vai colocar o filhote ali, quer ver? Para bloquear o caminho Já levou o primeiro mangote Ok Já veio isso Agora você volta para cá Se der tempo, né? Deixa eu andar não Fazer aqui um negócio Espera aí É rápido Agora eu me lasquei Vixe Ai Meu amigo Foi engraçado Foi engraçado Vixe, ela se atrapalha Eu acho que vai dar bom ver essa partida É porque eu dei vacilo aí Agora se os caras me salvar, aí tá certo Salvar logo, né? Porque pelo que eu tô vendo essa assassina aí O cara não sabe jogar muito bem com ela não, a pessoa Ai, eu quase que enganava ela Que negócio do armário Quase Foi por pouco Vai, tira Chega aqui Vai me curar Vocês dois aí Vocês dois Vocês três Sei lá Dois aí Aqui Chega Cura não é Vou dar uma paleta Já quebrou Não foi quebrou não Acabou um piquete da pala O que o doidinho tá fazendo ali? Isso é um conhecido da gente Vai ficar uma palhaçada Rapaz Pelo amor de guarda Vamos lá Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Lá vem o demônio Vai vir por onde? Vixe, tá aqui colado, viu? Sai Eu acho que é o computador Eu tô quase achando que é É o computador que tá jogando Meu pai do céu Sai Sai demônio Tá vindo atrás de mim, né? Com força Meu Pai do céu Pega aí Segura aí Que o pimentão é grande Nos olhos ainda mais Pardei Ele tá vindo por dentro E cansado não De levar a chapuletada Cansado não Quebra rápido Aí, xa Que eu vou fazer lá de besta Até amanhã Viu, mano? Como é que pode isso, velho? Vixe, errou Por dentro Por dentro Deve tá com uma raiva Grande aí Viu Isso aqui é onde? Meu pai do céu Não se cansa não Eu tô correndo pro lado Lugar errado Não é? Eu não Quer dizer, eu tô Mas Ela para me perseguir Porque esse canto aqui eu já Gastei tudo Que eu tinha que gastar Não vou ter essa paleta aqui Meu amigo Que bicha É o computador Tenho quase certeza Que é o computador Que tá jogando O assassino Não tem condições não Levou paletada Que nem presta Deu umas 50 na cara Chega Minha mão tá cansada A mão da boneca Trabalhar na madeireira Eu vou trabalhar É Aqui Vai curar ou destruir? Só Se for pra destruir Eu vou olhar a sua A sua habilidade Viu? Se você tem aquela Cura interior É o que falei Se não tiver Se não tiver Aí eu vou dar um descascado Em você Pra que destruir Isso aí Deixa eu Deixa eu Não tem linguiça Se fosse uma Uma macumba Enfeitiçada É um negócio Não é? Aí beleza Mas não Agora vou fazer o seguinte Eu vou lá Para aquele do meio Do meio do mapa O que tem Que eu gosto Que só de fazer Ai Delícia Eu vou falar agora Pera aí Primeiro vamos Para isso aqui É aqui nas costas É aqui Já quebraram a palet Essa palet é boa Isso é essa E a Dentro do salão Ali Que eu usei Deixa eu ver Com uma coisa Chave Quebrada Ixi Triste Essa chave Verda Só presta Com complemento Se não tiver Complemento Diga adeus Uma chave Já Só em futuro Tá ligando o baú Chave Não serve de nada Aguenta aí Minha filha Eu quero salvar você Tenha calma Deixa só Termina esse gerador Bem rápido Aguenta aí Eu sei que é difícil Mas Aguenta Aguenta Estava balando Tu vai lá Salvadorinha Vai lá salvar Vai lá Vai lá Vai lá Vai Vai salvar Que eu salvo isso aqui Tá o que? Tá espancando ele É Tá fazendo o que? O que diabo Tá fazendo aí Tá conversando com ele É dando uns conselhos É De como não lupar Vou curar ele Na tua cara Tu quer apostar quanto? Tu quer apostar? E o que diabo é isso? É isso? Vem pra cá 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 Aí tá Aí fica aí Fica aí Fica aí Acha ele bonito? Foi? Aí tá Toma É porque era o velho Aí ela tá esperando se levantar Levou uma chapuletada Eita Aí sobrou pra mim É Ele dá a chapuletada E sobe pra mim Como é que é isso? Que vergonha Marmotenta Vixe, é aqui, né? Acho que é aqui É aqui É Eu vou puxar pra cá Sedex Sedex do bom e do melhor Vixe Que palhaça Dessa Passa pra aqui Passa pra aqui Dô cem real Dô cem real Ele foi mal Aí o Sedex Eu tava querendo Vem pra cá Faz tanto Eu trouxe o assassino Pra cima da galera Como é que pode? Eu sou um safado Parece que ela não tá querendo Jogar mais não Essa assassina Eu faço aqui o gerador Lembrando que eu tô sem cura Tô sem cura Tô sem kit médico Se eu levar um pancadão nas costas Alguém vai ter que me curar Ou Eu achar um baú que tem Kit médico Vem cá Vem cá Chegue Eu quero que você venha 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 Aqui Aqui Chegue 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 Eu queria ver se ela caiu Na onda Caiu não Bicho É safado Vem velho Já que eu me ferro Tô frito Tô frito Morri Morri Olha o frango assado nas costas Eu queria que ela tivesse caído Meu irmão Na onda do armário Quero não E eu fui engraçado Eu fui lá observar Eu gosto de ver Eu fazendo Eu gosto de ver o resultado Eu fazendo a pessoa de trouxa Entendeu Chega doidinho Aqui Ô meu irmão Não precisa de sumão Precisa Andar feito uma Goiaba seca não Isso Vai velho Cura aí Cura aí Cura que eu não tenho mais cura não Geraldo tá bem avançado E o doidinho que Joga comigo Só tem dois Um Ah os dois tão aqui É O terceiro que morreu Não era do grupo da gente não O doidinho ainda tá aí Meu irmão Tá lá em cima Tá lá em cima Me deixa de palhaçada Meu irmão Vem atrás Essa perua Isso é aqui Ah não Errei o caminho De novo Como é que pode Isso É aqui Sai Sai Então mais cura não Vou lá pra cachabozó Vou longe Vou até cachar Deixa que eles tem um gerador Se tiver eu faço Porque ela vai ficar a lei Tá ligado Tem Vou fazer o seguinte Vou descer Se ela vier Tchau pra mim Abrir um baú Aqui Vamos ver o que tem Vamos torcer Pra que tenha cura Acho que não tem não Acho que é uma Caixa de ferramenta Geralmente é uma Caixa de ferramenta Outra chave quebrada Lanterna Sem futura Se a lanterna Se fosse pelo menos A verde No mínimo Fazer aqui Se vier Morrer Porque já quebrei A parte ali Já Comecei fazendo besteira Chega deles Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Aqui Cura Cura aí Cura aí Cura Não se mata não Doido Doido O velho vai se matar Tenha paciência Palhaço Palhaço Isso aí Eita Cadê Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Tu quer ir lá Então vá Olha lá Olha lá Resolvi a parada Mas Estava 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 Nesse gerador Aqui Não voto naquele gerador Aquele gerador Que está lá Está bem avançado Lá do centro Do mapa Mas Ela está De olho Naquele Naquele bicho Entendeu O gerador O certo é fazer aqui Eu vou na frente Que eu estou as peito de ferro Eu estou achando Não sei se é um O robô Que está jogando Meu irmão Está muito 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 Suspeito Suspeito Tem que correr Para cá Logo Ai Corre logo Deixa eu travar Não tem tempo Para travar Não Ixi Meu irmão Bloqueado Desbloqueia Já passou Os minutos Os segundos Sei lá Ai Sei lá Vinheta Tem uma Acho que está caída Já É problema Menos ruim Não é porque não está quebrada Gente Está bom Obrigado Vai 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 lá Não puxa para cá Não Doido Agora está frito Corre Deixa eu curar Deixa eu curar Deixa eu curar Deixa eu ser Maluvinho Cegueta Cegueta Valeu É isso aí Deixa eu ver aqui Uma coisa Aquele negócio Do cara destruir o macumba Lembra Aquela conversa Lembra A gente lembra Ele não tinha Ele não tinha Como é que fala Cura interior Não é que fala Em português Não tinha Está vendo Ele está aqui no topo No topo aqui Não tem É É meio que Sem necessidade E também O assassino Não era robô Não era Era A pessoa mesmo Jogando a pessoa E levou Levou Umas 200 paletas Para dar na cara Valeu galera Forte abraço Tchau 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 Obrigado.